A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou a favor da nova lei porque as crianças estando num espaço fechado com um fumador são obrigadas a inalar o fumo do tabaco. Isso prejudica a sua saúde. A meu ver, eu sou contra a nova lei que impede fumar em viaturas privadas que transportem crianças porque há um abuso por parte dos adultos e viola os direitos das crianças. Na minha opinião, deviam ser proibidos fumar, em particular no carro, porque os fumadores, para além de prejudicarem o ambiente, prejudicam a saúde dos outros. Sob a minha perspectiva, os fumadores não poderiam ser proibidos fumar-nos nos próprios carros, pois estão no ambiente que lhes pertence.